Era por volta de 11h30 da manhã desta sexta-feira quando os militares receberam uma denúncia anônima informando sobre o tráfico de drogas na porta desta escola que fica na região central da cidade A gente recebeu a denúncia anônima dando conta que na porta do colégio Bueno Brandão teriam três indivíduos e que os mesmos estavam fazendo tráfico de drogas e que eles estavam guardando a droga dentro de um tênis na janela da escola Quando a polícia militar chegou ao local citado na denúncia encontrou exatamente a cena descrita pelo denunciante Os três suspeitos estavam exatamente aqui nesta rampa O tênis que estava a droga foi deixado em uma das janelas da escola e o par dele continua aqui no local A gente observa aqui do lado de dentro que parece que tem algumas cinzas ainda do lado de dentro deste pé do tênis que ficou aqui no local Um outro fato que a gente observa aqui também é a quantidade de roupas e sujeira deixada por essas pessoas O adolescente e um dos maiores disseram aos policiais que eram moradores em situação de rua e que eles viviam aqui no mesmo local que usavam para vender o entorpecente A gente chegou, deparou com os três cidadãos realmente lá abordamos eles e ao lado deles, como disse na denúncia, estava lá o tênis que a gente verificou no interior do tênis e encontrou aí a porção de drogas Tinha mais de um tipo de droga ali? É, ali tinha uma bucha até razoável de maconha e alguns papelotes de cocaína tinha um cachimbo usado aí para fazer o uso Os presos são Matheus Cardoso Pereira, de 22 anos que já tem passagens por tráfico e roubo e Lindoarte da Costa Silva, de 31 além de um adolescente de 16 anos Com o trio, a polícia encontrou uma porção grande de maconha 11 papelotes de cocaína e um cachimbo para o uso de crack A polícia recolheu também o tênis usado pelos suspeitos para esconder a droga Um deles já tem diversas passagens aí por tráfico, por roubo e o outro aí, a gente não localizou nenhuma passagem dele e o outro é menor de idade, 16 anos Os presos e os materiais apreendidos foram levados para a delegacia de plantão da Polícia Civil E aí